O texto de hoje é em 1 Coríntios 7, 17 e 24. Nós estamos pregando o livro de Coríntios, da carta de 1 Coríntios. A última, o livro anterior, foi o livro de Juiz. Nós aprendemos muito sobre o contexto, sobre a situação contemporânea que nós estamos passando. E nós estamos aqui já no capítulo 7. Nós pregamos um pouquinho, no capítulo 7, um pouco mais avançado, mas bem no meio, entre Paulo dando informações sobre casamento, como ficar isso, como ficar aquilo, tem esse textinho aqui que é bem abrangente para todos nós em todas as épocas. Então, coincidiu aquela santa cristocidência, que coincidiu da agenda, da calendária, que é esse texto para a gente estar meditando hoje. É um texto pequeno, sete versículos, do capítulo 7, versículo 17 ao 24. Antes de a gente entrar no texto, ao lermos, eu gostaria que você já percebesse isso. Nós temos algumas pequenas informações. Por exemplo, a palavra chamado ou chamou acontece cinco vezes. em poucos versículos tem essa palavra. No contexto bíblico, no ensino bíblico, chamado é quando Deus enviou o seu filho Jesus, ele faz todo o processo da salvação, da redenção, e aí ele chama, tanto na questão geral e na questão específica, a chamada específica eficaz de salvação. Junto com essa palavra, temos quase a mesma ideia de colocou, Deus colocou, vai aparecer uma vez, a ideia que Deus chama aonde você está e você é colocado ali para proclamar as virtudes daquele que vos chamou para a bendita luz. Vai aparecer duas vezes a palavra crer. Então, dentro do chamado, Deus chama e Deus nos dá a capacidade, nos convence do pecado, dá justiça, o juízo, e nos dá a capacidade do Espírito Santo para nós crermos na obra redentora de Jesus, então somos salvos. Para justificar, ao mesmo tempo, isso acontece, vai acontecer uma vez a palavra comprado por alto preço. Então, a redenção foi porque Jesus Cristo fez a obra da redenção e, ao mesmo tempo, Ele está nos comprando, nos redimindo, tirando da permanência no meio do pecado, no meio do mundo. E a palavra permanecer, então, é um alvo, a perseverança dos santos vai aparecer três vezes. E aqui a ideia não é tanto permanecer na salvação, se você esforçar, porque os santos perseveram, mas a ideia de aonde você está, permaneça firme, fiel a Deus naquilo que, onde você foi chamado. Qual que é a questão? Por que Paulo vai escrever esse livro? Paulo passou um tempo na igreja de Corinto, um tempo grande até, com muitas dificuldades, sem sustento no começo, mas outras igrejas já ajudaram ele, amigos chegaram e fizeram parceria com ele, e depois ele sai dali e vai para Éfeso. Quando ele está em Éfeso, a igreja manda alguns irmãos visitarem Paulo, a família de Cloé e alguns irmãos, um deles chamado Stephanos. Quando eles chegam lá, eles levam uma carta da igreja de Corinto, com várias dúvidas. O contexto social, com a ideia do gnosticismo, de que o mundo espiritual é bom e o mundo material é todo ruim, então causava algumas dúvidas na igreja. E a cidade de Corinto se julgava as melhores pessoas daquela época, porque eles tinham uma sabedoria, muito influenciada pela sabedoria grega, então eles entendiam de tudo, achavam que entendiam de tudo. Tinha o templo da Afrodite, com mil prostitutas cultuais, então era uma cidade muito comercial, tinha de todos os produtos que você podia encontrar, lá estava naquela cidade. E, ao mesmo tempo, tinha alguns ditados populares, por causa da filosofia grega, por causa desse gnosticismo que estava começando, e um dos ditados era todas as coisas me são lícitas. Nós somos livres para fazer o que quisermos, porque o nosso espírito está garantindo, no mundo espiritual estamos tranquilos, e o mundo material não serve para nada, então liberou geral. Nós somos lícitos para fazer o que bem entendia. Então aquela imoralidade era grande na cidade, até, e essas pessoas vinham para a igreja e influenciavam a igreja. Então alguns irmãos ficavam agoniados, uma igreja com alguns judeus, que pensavam, por exemplo, que o sexo era uma necessidade, o casamento era uma necessidade para evitar a imoralidade. E os gentios, por causa da influência que eles tinham, eles até estavam evitando casar, porque o casamento trazia um dos maiores prazeres para o ser humano. Então eles achavam que se é um prazer, é uma necessidade física, então isso não é espiritual. Então tantos gentios não queriam casar para não cometer esse pecado, e os judeus falavam, não, tem que casar, porque aí você se livra da imoralidade. Então vários problemas de divisões, de promoção de indivíduos, Paulo fala, vocês parecem que estão querendo se devorar uns aos outros. Então quando Paulo recebe essas notícias, ele começa a escrever essa carta de Corinto. E também os corintos mandaram uma carta, Paulo recebe essas informações, então ele vai tratar desses problemas. E Paulo também vai receber uma carta com uma lista de dúvidas. E Paulo vai usar o de cinismo, em algumas vezes, toda vez que ele vai tratar de algum assunto, ele vai falar assim, vocês não sabem que o corpo é templo do Espírito Santo? Eu ensinei isso pra vocês, isso é tão lógico. Então vocês têm dúvidas sobre coisas tão banais, tão simples, e vocês se julgam tão conhecedores de todas as coisas? Paulo usa de uma ironia, de um cinismo, para tratar os problemas daqueles irmãos. Então agora aqui Paulo vai tratar de um assunto pequeno, que mais tem muita influência sobre o nosso dia a dia, nossa vida, nossa existência, nessa trajetória histórica que nós estamos vivendo, a nossa vida aqui. Então essas são algumas palavras que vão acontecer. E a tese de Paulo é que os corintos estavam preocupando com questões que são indiferentes a Deus, e estavam escondendo aquilo que é essencial a Deus. Nós temos essa tendência também. Algumas vezes nos preocupamos com coisas que Deus nem está aí. Coisas que são indiferentes. Valorizamos essas coisas, e aquilo que é essencial, que afeta a teologia, a doutrina, o conhecimento de Deus, a pessoa de Deus, nós escondemos, esquecemos, e ficamos lutando por coisinhas que são indiferentes a Deus. Eu vou ler só o texto, o texto é muito claro, vocês vão captar a mensagem depois, e daí a gente vai tentar fazer uma lista daquilo que é essencial na nossa vida. E daquilo que é indiferente. Por exemplo, olha só o versículo 17. Cada um, Paulo vai usar várias vezes a expressão cada um, então é eu, você, não é somente os líderes, não é somente as mulheres, não é somente os homens, não é somente os jovens, é cada um, cada um que foi remido, que creu em Cristo, então tem que entender essas mensagens que Paulo está falando aqui. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Quando a gente olha esse texto aqui, que a gente sempre fala, o Evangelho é transformador. A santificação é um processo de transformação, que nós estamos crescendo de preceito em preceito à imagem de Jesus Cristo. Nós encontramos, a mensagem do Evangelho é transformação, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho Senhor. Mudança. E aqui parece que Paulo está falando ao contrário. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. essa é a minha regra para todas as igrejas. A questão aqui não é a ideia da transformação espiritual. A ideia é onde você está, é o seu status social. Quando pessoas usam o Evangelho para causar mudanças sociais, revoluções, sempre o Evangelho foi prejudicado. Então, Paulo está eliminando aquela ideia de que as pessoas se converteu, no outro dia tem que ficar rico, próspero. Se é escravo, ele vai falar isso, agora tem que ser o chefe de escravos. Paulo está falando que o mais importante não é o seu status social, o seu status físico e o seu status étnico, de que povo, a sua cultura onde você está. Tem algo muito mais sério e mais importante. Então, em primeiro lugar, Paulo está tratando disso, não é eu era ladrão, eu aceitei Cristo como ladrão, então a Bíblia está falando para eu continuar como estou. Não é isso. São coisas lícitas que a gente está no dia a dia e também algumas situações que são incômodas, indesejáveis, difíceis. Paulo está falando assim, não tem problema, isso não é contra você. Vamos, o texto vai explicar bem isso para nós. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a sua condição. e se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Deus, lá na época de Moisés, fez uma aliança com a nação de Israel de que todo homem ao oitavo dia devia ser circuncidado como sinal da aliança que Deus tinha com a nação de Israel. E agora, por a igreja ser muito judeus e muito gentios, o judeu estava com aquele cheirinho de querer obrigar todos os gentios a se circuncidar. Tanto os adultos, os velhos, os vovôs, se você não se circuncidar, você não terá promessa, você não terá aliança, você não será salvo completamente, você é quase salvo, mas não totalmente salvo. Depende da circuncisão. Isso foi um problema que Paulo enfrentou em algumas outras igrejas, que ele ficava furioso, esse desejo, essa vontade dos judeus imporem aspectos culturais da nação de Israel, que era uma lembrança da aliança que Deus tinha com a nação de Israel, mas eles queriam obrigar os gentios a cumprirem esses aspectos para carimbar a salvação de Cristo. Então, trazendo a ideia de que a salvação, a obra de Cristo, não era suficiente, precisava ainda de um encã ali humano para carimbar. Então, Paulo está falando, se um homem foi circuncidado, é um judeu, praticamente, ou talvez alguns gentios também, antes de crer, não deve mudar essa condição. Agora, como que alguém foi circuncidado pode mudar a condição? Acho que todos sabem o que é circuncisão, é cortar a pele, é tipo a operação de fimose que nós temos nas crianças. É possível reverter isso? É. É. Alguns judeus da diáspora que foram espalhados por todos os lugares, chegavam ao ponto de sentirem vergonha da nação de Israel e eles queriam anular. E tinha uma cirurgia que voltava quase ao que era antes, antes. Epiprasma, um nome mais ou menos parecido com isso. Então, eu fiquei assustado ao saber disso, porque como? E era uma forma de eles falarem, eu não sou mais igual quando eu era circuncidado. Então, era algum jeitinho que eles davam para mostrar que eu não sou mais igual. A ideia é só da questão da pele. Coisas externas, rituais, não significam muito na nossa espiritualidade. Então, Paulo está falando, se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a sua condição, porque, em alguns casos, já era ouvido que era possível. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. É isso que os judeus queriam. Você é salvo? Agora você tem que circuncidar, senão a promessa você não tem. Paulo fala, não. E olha, ele fala, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Três coisas eram importantes para os judeus. A parte do sábado, a parte da diética e a parte da circuncisão. Então, um judeu que pertencia ao povo judeu, ele tinha que trabalhar essa questão da dieta, não comer carne de porco, várias coisinhas, e animais que ele chamava de impuros, que foi estipulado por Moisés. O sábado era um negócio sagrado. Às seis horas da sexta-feira, dali para frente, ele não podia tirar nenhum cabelo branco da sua cabeça. E a parte da circuncisão, que era o símbolo nacional de que eles pertenciam à nação de Israel. E Paulo está falando, olha, isso é cultural, é bom, lembra a aliança que o povo judeu, não tem problema nenhum o povo judeu continuar isso. Por isso que ele fala, não deve tentar mudar. se foi circuncidado, não muda, não precisa. Essa coisa é uma coisa bonita, lembra a aliança com Deus, mas não acrescenta nenhuma segurança à obra de Cristo, não carimba a obra de Cristo. E também, se alguém não é circuncidado, continua do mesmo jeito. Ele fala, não faz diferença, porque o importante é aquilo que o Novo Testamento interessa, é a mudança interior. Se houve a redenção interior, ele fala, o importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Não é as regras do Antigo Testamento, a lei de Moisés, é muito mais ainda. É a lei que vem lá de dentro, a mudança interior. Então Paulo fala, isso é importante. Mostrar uma coreografia, mostrar um visual exterior, é fácil. Agora, viver o interior, crescer em Cristo interiormente, é que é a batalha. E isso depende da graça, não depende tanto do nosso esforço, da nossa capacidade. É uma submissão, é uma humildade de depender, confiar em Cristo, para que essa mudança venha de dentro para fora. Versículo 20. Paulo continua. Sim, cada um deve permanecer como estava, como Deus o chamou. No momento que foi chamado, permaneça como você está. aqui a ideia não é coisas ilícitas. O evangelho, a conversão, se tem alguma coisa ilícita que a gente vivia antes de conhecer Cristo, algumas mudanças têm que ser na hora, parar. Paulo fala lá em Efésios, aquele que roube, pare, comece a trabalhar e seja generoso. Aquele que minta, para. Então tem coisa, talvez é duro, para algumas pessoas vai demorar um pouquinho, mas a conversão, ela para, ela ajuda a gente ter uma força para parar com os pecados da nossa velha natureza e a gente começar uma nova vida. Algumas coisas vão demorar por mais tempo, até o arrebatamento. Aí nós vamos ter a finalização com a obra de Cristo total em nossas vidas. Paulo fala assim, cada um deve permanecer, é a questão dos status sociais. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveita. O Império Romano, na época de Jesus de Paulo, a escravidão era muito comum. Pessoas se tornavam escravos ou porque adquiriam dívidas ou eram capturadas desde criança, muitas vezes, e era vendido em alguns comércios, alguns mercados como escravos. Pessoas que perdiam a guerra, pertenciam o país, perdiam a guerra. Então havia doutores, professores, políticos, reis, que por causa de perder a guerra se tornavam escravos e iam trabalhar. E aí o preço deles era maior porque eles iam ajudar aquele povo conquistador a crescer. Então, muitas vezes, esses homens letrados, importantes, iam servir a pessoas iletradas, mas eles eram os mais fortes, eles ganharam a guerra. Então havia várias situações. E, algumas vezes, a pessoa se oferecia para ser escravo. Ela está tão complicada na vida, ela fala, você não quer me comprar como ser escravo? Porque aí, pelo menos, vou ter comida, vou ter uma cama, vou ter água, vou ter proteção. Então, pessoas se vendiam. Era uma coisa normal. Hoje, com as consolidações das leis trabalhistas, a ideia mudou um pouco. Mudou-se, dando muito mais direito para as pessoas. Algumas vezes, pessoas eram escravizadas e o patrão falava, olha, você vai trabalhar para mim, você vai ser escravo durante 20 anos. Aí você pagou a sua dívida. E, chegava 20 anos, esse patrão não liberava. Então, a pessoa vivia naquela expectativa de ter essa liberdade, mas tinha que completar os 20 anos, os 15 anos, os 10 anos e não acontecia. Essas pessoas se revoltavam, ficavam tão malucas que, muitas vezes, até assassinavam esse certo patrão. E, algumas vezes, o patrão era tão bondoso que a pessoa falava, poxa, o meu patrão, o meu dono aqui administra a minha vida tão bem que, quando chegava a época dele ser libertado, ele falava, não, eu não quero. Ele ia e colocava a orelha para ser furada. Então, era o escravo da orelha furada. É o escravo que quer continuar sendo escravo porque é melhor para ele. Ele falava, não, meu patrão cuida das minhas finanças. Ah, está tão bom aqui, eu vou servir ele até o final da sua vida. Então, a escravidão era algo muito comum e vários desses tipos. E aí Paulo fala, você, quando creu no Evangelho, você estava nesse status de ser escravo, que é uma coisa, em alguma situação ruim, foi raptado ou perdeu a guerra, não se preocupe, continue. Isso diante de Deus é irrelevante, isso não te rebaixa e nem te exalta. A circuncisão não rebaixa e nem te exalta. O que é importante para Deus é a sua obediência. E agora, quando você foi chamado ali sendo escravo, Deus não vai fazer uma revolução para te libertar. Agora, se venceu o prazo e você tem anseio pela liberdade ou você pode pagar a sua liberdade, aproveita, se você quiser aproveita, porque é um status, é uma liberdade que não tem, não tem nada que possa pagar a liberdade do ser humano. Mas, mesmo assim, algumas pessoas preferiam ficar com escravo. Então, Paulo está ensinando aqui, essas circunstituações não nos colocam para mais ou para menos diante de Deus. Porque o que é importante é que a gente obedeça os mandamentos de Deus. Versículo 22. Se você era escravo quando o Senhor o chamou, se quando Deus se alcançou, chamou você, convenceu você, você creu em Deus, você era escravo, agora você é livre no Senhor. Mesmo sendo escravo, no Senhor você é livre. Você é livre do poder, do pecado, livre da morte, livre de Satanás. Apesar de, enquanto nós vamos ter dificuldade com esses três aspectos, mas você é livre. A ira de Deus não está mais sobre você. Mesmo você sendo escravo, porque o que importa para Deus não é o seu status. O que importa para Deus é o seu status com Ele. Se você está em Cristo, se Cristo está em você, se o Espírito Santo está em você, se você está no Espírito Santo. Isso é o que importa. Se você era livre quando o Senhor o chamou, agora você é escravo de Cristo. Entenderam aqui? Olha que coisa linda. Então, até aquele livro, não, eu crio em Cristo porque era livre. Ok, agora você é escravo. Escravo de Cristo. E o Senhor aqui é muito mais poderoso, muito mais bondoso, muito mais generoso, muito mais gracioso, mas Ele é severo também. os senhores humanos não sabem o que a gente faz lá no fundo. Se a gente rouba ou não, se a gente faz um serviço, se a gente cospe na comida do patrão. Agora Deus sabe. Deus sabe até as motivações com que a gente faz aquelas coisas que aparentemente são fantásticas, que as pessoas nos exaltam. Olha, Ele é o grande servo de Deus. Deus sabe, tem nojo. Então, Paulo fala, se você é escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. Se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. E esse era o título de Paulo para si. Eu, o dolos, o escravo, o servo. A palavra servo, ao longo do tempo, foi deturpada. Passa a ter até um elogio. Este é o grande servo do Senhor. Paulo fala, não, eu sou aquele cara que está no fundo do navio, remando, de acordo com a batucada, a batida do tambor do cara que dirige. Eu nem sei para onde nós estamos indo. Eu só sei que, se eu não puxar o remo, eu não estou cumprindo a minha missão. Ah, mas outros estão fazendo a mesma coisa. E daí, eu vou cumprir a minha missão. É certo que essa visão parece uma visão muito autoritária, muito severa de Deus. Mas Paulo fala, eu prefiro ser assim, eu prefiro me considerar assim. E eu considerei todas as coisas, o sucesso da minha vida, os meus status que eu tinha, como inútil diante de Deus. Não vou nem falar a palavra, mas você sabe, como uma coisa inútil, mal cheirosa diante de Deus. Então, não era uma coisa, eu sou escravo de Deus. Não, Paulo, eu sou escravo. Mas era por humildade, por causa da grandiosidade do Senhor. Então, se você é escravo, agora é livre. Se você era livre, você agora é escravo de Cristo. Versículo 23. Qual que é a razão disso? O que importa isso? vocês foram comprados por alto preço. Não fomos nós que compramos o favor de Deus. Com os nossos olhos verdes, com a nossa moralidade, com o nosso esforço. É Deus que nos comprou, apesar de nós não valermos nada e sermos a imagem de sabedoria de Deus mais afetada. Ele, pela sua graça e misericórdia, nos comprou, nos fez um grande favor. E aí Paulo fala, portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. A ideia aqui não entra nessa onda de novo, de achar que o status civil, o status social, o status ético, de que você pertence a um grande país, um país desenvolvido, um país famoso. Então, eu tenho o green card, eu tenho o zero card, eu tenho o visto permanente, eu tenho o visto... Eu sou o grande coisa, Deus tem que me aceitar. Paulo fala, isso é ser escravizado pelo mundo, é chegar diante de Deus com um currículo que não seja a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, se libertem disso. E, gente, como é difícil a gente se libertar disso. Porque na hora que a gente se apresenta para alguém, raramente a gente fala a respeito da obra de Cristo na nossa vida. A gente fala do que nós temos feito, conquistado. Quando irmãos começam a conversar um com o outro, a gente compartilha coisas que têm acontecido, mas a gente, entre aspas, nas entrelias, a gente está falando como Deus tem sido gracioso, nos libertados, nos socorridos, nos preservados, nos sustentados. E, em versículo 24, Paulo fala, cada um de vocês, irmão, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Vivem a vida. Se libertem dessa questão de tentar conseguir alguma coisa, porque daí Deus vai reconhecer você, não. Não haverá reconhecimento. E, algumas vezes, certas buscas para melhorar o nosso status nos afastam de Deus. Nós passamos a ficar tão preocupados com algumas coisas que daí não sobra tempo para Deus. Ou, de repente, usamos aquilo que alcançamos somente para mostrar para os homens ou para mostrar para outros cristãos, olha, está vendo como eu sou diferente, como Deus me ama? a ideia do evangelho é que a gente melhore nossa vida. Melhore como? Trabalhando, cuidando melhor das finanças, cuidando melhor da família. São aspectos que são essenciais para Deus. Então, o que nós falamos, o que esse texto comunicou para nós aqui? A preocupação com questões que são indiferentes a Deus pode esconder o que é essencial. Duas coisas que Paulo falou aqui estavam em vermelho. o mais importante é obedecer a Deus. Segundo, nós somos comprados por bom preço. Quer agradar a Deus? Coração contrito, coração entregue, coração que ama a Deus. O que é indiferente no chamado que nós vimos no texto? O status social. Se é patrão, se é empregado, se é rico, se é pobre, se tem instrução, se tem instrução, se tem nobreza. Isso daqui é indiferente para Deus. agora, não se penalize por você talvez ter alguma coisa, quando você criou em Cristo, você tinha essas qualidades que são listas. Agora, se nesses status tem alguma coisa lista, aí precisa ser interrompida. Você pode continuar no mesmo status, ali servindo a Deus, agora em fidelidade, em santidade. Você não precisa, não, eu sou empregado, então eu só vou ser aceito por Deus quando me tornar um empreendedor, uma pessoa rica, buscando essa riqueza. Não, o importante, você pode continuar no mesmo status, mas desde que haja de forma lista aquele que está fazendo. O status civil, a continuação do texto, pessoas estavam querendo separar, outras estavam querendo abandonar, ou ser abandonado. Então, Paulo fala, Deus te chamou, você é solteiro? No texto seguinte, Paulo vai falar de circunstâncias desfavoráveis. Então, em alguns momentos, parece que ele vai falar que a solteirice é melhor do que casar, por causa de situações adversas, complicadas, porque, para evitar sofrimento, Paulo fala, eu estou falando isso para poupá-los das preocupações. Hoje, nós já não estamos vivendo tanto os problemas que Paulo vivia naquela época. Então, hoje, mesmo assim, ao empreender um casamento, ao querer casar, a gente deve ter algumas considerações. Eu sou uma pessoa fácil de lidar? Eu sou uma pessoa que se preocupa com o bem-estar da outra pessoa? Ou eu só quero tirar proveito? Eu vou somar com essa pessoa? Ou eu vou querer ter aquela pessoa como um prêmio, um troféu? Aí, vai arrumar a encrenca para você e para a pessoa. Agora, se você consegue ficar solteiro e servir ao Senhor mais em santidade, consegue se controlar nos seus desejos, Paulo fala, boa coisa, seja como eu. Então, Paulo fala, se está casado, sirva a Deus, mas a prioridade é a sua família. Se está viúvo, é melhor não se casar, mas se está com dificuldade, é lícito você casa. Então, independente do Estado, aquilo que é lícito vai em frente. status étnico, de que país você tem aqui. Então, esses aspectos lícitos da cultura. É como se, de repente, um japonês se converte, ele não pode usar mais kimono. Está certo que algumas coisas que têm a ver com idolatria ou serviço, e muitas vezes está imbuído na cultura, eu livremente vou parar. mas eu tenho que ser igual ao culto dos americanos ou igual ao culto dos brasileiros, igual ao culto dos perones. Não! Eu continuo dentro da minha cultura adorando e servindo a Deus, desde que seja lícito, desde que não seja algo que pertence à idolatria, à falsa religiosidade. Então, aspectos culturais, no caso, judeus. Os judeus ainda mantiveram a sua cultura, a circuncisão, louvar a Deus no sábado, as festas. Paulo fazia isso e não tinha problema nenhum. Agora, a partir do momento que eles falavam que era necessário aquilo para completar a salvação, aí está errado. Atribuir ao ritual a cultura alguma ou alguns costumes algo que é necessário para a salvação, aí é problema. Aquilo é indiferente para Deus. Se é uma questão étnica, uma questão do povo em si, legal, bonito. Por isso que a Bíblia fala várias vezes de toda raça, tribos, línguas e nações. vão ser alcançadas e vão celebrar a Deus. No céu, quando nós reunimos, vai ter os irmãos de saião, daquelas túnicas africanas, cantando do jeitão deles, com aquela voz grossa, bonita. Vai ter os nossos irmãos japoneses cantando do jeito deles, os brasileiros de um jeito. Essa será a beleza de quando nos encontrarmos. jovens cantando de um jeito, nós, adultos, mais do mausoléu, cantando do nosso jeito, aquelas músicas que nós gostávamos. Isso é indiferente para Deus, isso que enriquece o ser parte do povo de Deus. O que é essencial, então, que a gente viu? Em todo e qualquer lugar, Paulo está comunicando aqui, aonde você foi chamado, sirva a Deus com contentamento no lugar de Lamúria. O maior exemplo disso que nós temos na Bíblia é José. Inventaram história para ele, ele foi com o escravo. O que ele fez lá? Sempre em contentamento. Segundo lugar, firmeza em toda a qual situação. Não é porque você está sofrendo que agora eu vou me corromper, eu vou vacilar. Não, mesmo com essa tamanha injustiça do que você está sofrendo, você mantém uma firmeza diante do Senhor. O lugar onde estamos agora é o lugar onde Deus nos colocou. Alguns de nós, aquele lugar que parece tão inóspito, tão injusto conosco, é onde Deus nos colocou. Olha a história de José, como ela caminhou para depois Deus formar a nação de Israel. E o cara ser colocado como segunda autoridade mais importante do que o faraó. Paulo, quando escreve Romanos, ele fala que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes um sofrimento, uma situação incômoda para nós, está produzindo bênção na vida de outras pessoas. mas a gente fica preocupado, adorando, implorando a Deus para nos livrar daquela situação. E muitas vezes é Deus que nos colocou ali para nós sermos bênçãos diante de Deus. É interessante que nós cantamos aqui o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A melhor tradução é o Senhor é meu pastor, ele nunca me faltará. Ou também, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não faltará trevas, não faltará perseguições, não faltará isso tudo, mas Ele está presente. Em Cristo, nossa ocupação recebe um novo sentido, significado e propósito. Aquilo que era terrível, difícil, quando a gente muda a nossa perspectiva, entende que Deus nos colocou ali para uma obra, um propósito que a gente nem imagina, aquilo toma um novo significado. Uma pessoa que era solteira, ela passa a ter um... que está ali... Será que... Todo mundo fala, você vai casar quando? Quando você vai casar? Aquela pegação no pé que incomoda? De repente, quando Ele se converte, puxa, eu tenho muito mais liberdade para servir a Deus, eu tenho mais tempo, mais tempo. Então, se dispor a fazer isso. Então, nossa ocupação recebe um novo sentido, um significado e propósito. E não tem coisa mais gostosa, saber, mesmo com dores, mesmo com outras pessoas humanamente falando, tentando escravizar você, tentando impor sobre você, nada é mais gostoso quando você tem liberdade de servir ao Senhor e perceber que aquela situação está contribuindo para a glória de Deus. o essencial no chamado é que em Cristo nós seremos melhores. Melhores filhos, melhores irmãos, melhores pais, melhores avós, melhor trabalhador, etc, etc. Isso que é essencial. é essa mudança que está lá no caráter, na vida. E é tão gostoso a gente estarmos reunidos hoje e vendo que muitas pessoas passaram por tantas dificuldades esses dez anos que eu estive aqui. Já começou um pouco antes de eu chegar, os terremotos lá em Fukushima, aqui o terremoto em Kobe, depois a bolha econômica estourou, várias igrejas, essas ansiedades que surgem, o que agora eu volto para o Brasil, volto lá, o que eu faço? Pessoas que vieram aqui para talvez juntar um pouco o dinheiro e agora estão trabalhando muitas vezes para sobrar algum racuim no final do mês. E aí você fica ansioso, fica preocupado. E Deus nos colocou aqui. Mas o que importa é como nós vamos ser melhores. Filhos, e depois de filhos nós nos tornamos pais. Então esse status muda, mas o que não deve mudar é o nosso crescimento na graça, o nosso crescimento na maturidade em Cristo Jesus. Aí vem os pais, você se torna pais. Depois vem os avós, você se torna avô. O status muda. E cada vez, se nós estamos caminhando em Cristo, nós vamos ser muito melhor, com um propósito. Você é avô, mas agora não é aquele avô que é para estragar os filhos, você tem um propósito. A ideia de investimento, a ideia de se pular os seus filhos. E o melhor trabalhador? Automaticamente, em muitos desses casos, por causa de nós sermos melhores, a graça acontece. ou somos perseguidos, porque algumas pessoas vão nos perseguir com ciúmes, com inveja, ou algumas vezes nós vamos melhorar a nossa vida, ter um controle financeiro melhor, ter uma honestidade melhor, ter um empenho melhor. Não tem jeito. Deus agracia. Em alguns casos, sim. Não é a regra. Em outros casos, não. José foi muito humilhado por ele ser fiel. Pagou, quer dizer, perdeu vários anos da sua vida numa prisão. Fez um favor para um rapaz e esse rapaz esqueceu dele. Mas Deus o honrou. Mesmo que nada aconteça diferente que o nosso status não melhore, mas a gente sabe que um dia vamos ouvir do Senhor. Vinde, bendito do meu Pai. vinde para o descanso que vos tenho preparado. E aí, o status que nós tivemos vai ser bom recordar, mas a graça do Senhor Jesus Cristo será conosco para sempre, de forma imexível. Nunca mais vai ser alterado. E estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Amém. 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 Amém.